Para nós, para o pobre, tem a lei, foi criada a lei, para mim, por rico não foi criado, por rico liberto, as coisas que são proibidos, é liberto, passa, mas o pobre para comer com a família, ele pega, toma a multa, prende, mas aquele que tem dinheiro, passa direitinho, vai embora, não vai preso, não paga a multa, e aquele que não tem dinheiro, paga a multa, a nossa preocupação é essa, que é a lei essa, muito diferente, a gente entende a lei, e outra que entra torto e direitinho, que entra direito e torta, então essa é a minha preocupação, essa é a lei ter sido cumprida, mas não é cumprida, e nós estamos fazendo conforme a lei, nós estamos respeitando a lei, nós não ultrapassamos, apesar de nós somos índios, nós não ultrapassamos a lei, nós conhecemos onde nós pisamos, eu sou índio aqui da mata, aqui não tem professor, mas nós temos nosso entendimento, entendimento, entendimento que vem dos avôs, dos bisavôs, né, antigo, né, ele ensina a paz, a natureza nossa, nós vivemos com ela, né, então esse é bom, né, que a gente, é, dialogar com as crianças, né, ensinar as crianças, né, que vai servir pro futuro dele, né, porque esse é estudo nosso, né, nossa, a mente, do nosso avô, né, então esse ensinamento é muito bom pra nós, né, então isso, hoje, a lei, pra nós, pro pobre existe, pro rico não existe, isso que tá acontecendo na nossa Amazônia, não sei no Brasil inteiro, mas nossa Amazônia tá acontecendo, tá aqui no município de Itapó, tá acontecendo isso, né.